Começou o CST de Estrada CRG3! Acabamos de enchar! Juntas! Entre meninas, porquê meninas? Porquê meninas? Estamos aqui já no Familião. A gente vai mostrar durante esses 5 dias tudo o que aconteceu aqui na CST. Porque vai ter apresentação de banal, ativação no stand, vai ter muita coisa. Acompanhem o nosso blog para fazer o CST. Começou! Nathalia Bride colocou para a profissão dela uma profissão muito inusitada, que é Diva Suprema, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Diva Suprema. Essa é Nathalia Bride, uma Diva Suprema. Eu não sabia se ia sair ou não, eu tentei. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Já me pedido! Casa comigo! Ai meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai no ar da visão! Amor! Eu sou feliz! Amor! Advogada! Advogada! Ela realmente não tem Ela realmente não tem E aí a Geovara A Geovara vira a câmera pra você A gente se chama de Valesca O que tu faz? Casamento, casamento, casamento Mas todo mundo aqui no escorregador da Macell Meu velho de saia Porém eu vou Pendar na farofa, não vou Porque eu tô com um quadro isolado Acho melhor não 1, 2, 3 Gi, notas pra queda? Eu diria 10, né? 10, nota 10 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 A turma do fundão A turma do fundão ali Temos uma passeada Já gravamos coisas A Aline vai ficar aqui Porque ela tá ensaiando com a Warner Mas Nesse ano, vale dizer Não terá a van da galera Não Vai ser carros separados Porque se não Eu que boro mais longe Eu chegava lá 5 da manhã em casa É isso Então Nossos fins serão aqui No final do pavilhão Beijo Nossos fins serão Nossos fins serão Nossos fins serão Tchau gente Beijo Tchau Hoje é o dia Primeiro dia de CCXP Segundo na verdade Porque ontem foi spoiler night E aí Tô indo lá agora Quinta-feira O meu primeiro painel com Warner Bros. é hoje Começa às 7 horas da noite Eu já vou subir pra me arrumar às 3 e meia Porque tem um monte de coisa pra fazer E qual que é o talento que você mais quer ver hoje? George Miller Eu tô muito ansiosa pra conhecer o George Miller Porque fiz a tatuagem né Agora não dá pra mostrar Mas fiz a tatuagem Porque eu amo o Mad Max Estrada da Fúria E... É... Tô muito ansiosa pra ele ver a tatuagem E eu contar pra ele como eu... Existe a possibilidade de eu chorar e estragar a make? Existe Mas eu vou tentar engolir o choro Entendeu? Eu vou tentar Música 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 com cada um com o cinema da sua casa e da minha filha da folhinha a Lilith já está lá no pet aí porque ela está se preparando para a vivência do amor e curiosidade de gostar Enquanto isso, a gente vai direto aqui com os três partidos para ter mais um palácio Cuidado! Não venha ao vivo a eles! Lugamento do século! Canto Pátria é culpado! Canto Pátria é culpado! Gente, aqui vem para essa nossa comunidade vista com empatia Quem faz hora fonte da nossa live Tá isso! Esses dois aqui estão no século todo A Sully fez o vídeo de 100 mil inscritos As artes, foi ela! A Mix aqui, Bárbara, estava vendo todos os nossos vídeos Então é isso, a gente tem que se encontrar A gente quer tirar vocês do computador e se abraçar Amigas World Domination! E Cabelbel comprou? Mais um! Precisa? Mais um! A maior colecionadora do top É um! 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 Olha! Estamos aqui! Quase 7 horas da quinta-feira E vocês vivem! E muitos horários! E aí agora vai acontecer o painel de Peixes Horror e Curiosas lá no Thunder Só que agora, a partir de agora você vai ver bastidores e tudo o que vai acontecer neste painel de Warner Vai! Chegou a hora de entrar e ver a Aline no Thunder para a da Warner Curiosas Vem com o amor É isso aí, bora! Olha! Entramos todos! Prestigiando o Miguelinho Feliz É tudo! Aline! Vem pra cá! Muito bom! Bem pra cá! Bem pra cá! Será que eu chamo o Forlani de volta pra gente fazer um papo aqui? Que da Forlani? Uuuuh... Mas eu sou! Só quero ouvir você, me felicite Feliz é verdade e tem saudade Acabou o painel de evidências agora E aí vai começar o de Furiosa Só que a gente combinou que a gente vai fazer um react amanhã A gente não vai ver nada que vai passar hoje A gente vai ver amanhã juntas todas E a gente vai gravar para a gente ter reação para vocês Então se preparem A gente vai fazer assim Eu já conheci o George Miller Ele é muito fofo Minutos nunca foram tão longos Eu tenho um tatuado muito novo E um dos meus momentos favoritos no filme Ele não viu a gente Ele não viu a gente Você quer ver? Ok, está aqui É verdade É verdade É verdade Ele está gravando também É o whole desert Isso é maravilhoso É meu favorito É muito, muito emocionante É feliz É sim É É É Sabe É É É É É É É Esperいます As É A gente não viu o trailer Gente, ele fez assim Foi muito difícil E todo mundo gritando Foi muito difícil De série exclusiva Que erro É Ai, que time Meu chego Pra caralho Olha o índice Arrasou Ela arrasou Ela arrasou De quinta-feira, dia 2 de sexta-feira Dia 1 oficial Meio complicado Mas Vimos aí painel de Furiosa Painel de Evidências do Amor A gente foi no stage Prime Vídeo O que mais que a gente fez? Passeamos Encontramos com várias migas Várias E aí temos mais 3 dias Estamos aí E é isso Beijo, até amanhã Hoje o dia começa cedo Literalmente Antes do sol nascer Porque Seis horas Temos que estar lá na CXP Pra ensaiar Pro painel de Prime Vídeo Que acontece no sábado Então Vamos acordar com o Galo e comigo E com todas as migas Pra começar Essa sexta Tô deixando de subir Bora lá Estamos aqui Vai, Fábio Seis de ônibus Já rolou uma piada Seis de ônibus Ou melhor Seis horas Onze minutos Porque o Fábio falou Seis de ônibus Ali ele tá rindo Faz cinco minutos E é isso Mas de fato São seis de ônibus São seis de ônibus Bom dia Chegamos Ensaio Seis e meia da manhã Aqui Semi pronta Porque eu tô sem a saia Estou só com o vestido embaixo Mistura do Brasil com o Egito Estou vendo a minha amiga no pau Tudo certo no ensaio? Tudo certo A gente vai arranjar A Patrícia Gomes vai assim Brilhar 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 Olha São oito da manhã ainda Então Natália e Fábio Têm uma missão Que vocês já vão saber Sim Nós três vamos voltar pra casa Eu no caso Vou pra casa da Adri Que eu moro longe Eu já vou voltar Eu vou me aventurar por aqui E hoje Tem meet and greet Daqui a pouco Agora eu vou entrar A nova cena de bolinha Eu vou entrar por aqui Você vai ver a equipe Cena de bolinha e Belbel Agora não dá certo Olha aí Uhuuu Uuuu 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 Você tá bem ansioso Mas tá legal Vamos lá Acabamos de sair da entrevista com a diretora e o elenco da quarta temporada de True Detective E posso dizer que elas são muito migas Muito Foi muito divertido Natália Bridge Sério Foi uma das entrevistas mais gostosas que a gente já fez Porque estavam todas se divertindo Elas brincaram muito Com conteúdo Muita coisa legal Valeu muito a pena E tipo E a série tá interessante A série tá muito interessante Hoje Hoje né A gente apontou aqui que a gente chegou Se percebe Mas eu fiquei aqui Eu não fui embora Fiquei Porque hoje É o painel do Tudê Grandos Meu queridíssimo namorado E Eu estou agora atualmente No camarim dele É muito chique E aqui fora tá todo mundo Que a gente tá esperando o painel começar Então a gente tem uma salinha reservada pra nós Inclusive eles tão fazendo uma bagunça ali ó É isso gente Se vocês despejam lá Porque eu nunca tinha gostado Porque eu sou acompanhante do talent Olha isso que chique Eu tô aqui na escadinha Nossa a minha abadinha Porque eles tão aqui atrás E eles vão subir Eu não curti dessa experiência aqui tá? Essa é a primeira vez que eu tenho essa experiência aqui Boa vez Boa vez Boa vez Boa vez Ian e Tomias Os criadores da série E também A Red Dead dos Jovem Nerd aí Todo mundo Vem 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 Cara Isso aqui é um painel nerd Só com nerd Claramente Acabou Aqui O painel E aí agora Eu tenho que ir lá Pegar minhas coisas O Tomias já foi pra outro lugar E eu tô indo lá Pegar minhas coisas Porque A gente tem muita gente lá Eu preciso sair Vou chegar lá E eu ainda preciso desistir o meio Deus do céu A Giovanna me mandou gravar vlog Então eu tô gravando vlog E hoje A gente vai ter uma experiência Onde eu vou ser dirigida Pelo próprio Zack Snyder Aqui no stand da Netflix Então Vamos ver como é que vai ser isso daí Eu tô bem animada Curiosa Quem tá ali amiga? Zack Snyder Vai te dirigir? Vai Atriz 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 O que vai acontecer agora, Mandela? Ah, já tá gravando. Já? Claro, é pra ser aqui, pra pegar no pulo. Agora é o Mitiguit. É Encontrinho. É Encontrinho. No ano passado, a gente tava dentro. A gente não sabia. Ele fazia um link. Esse era o que esgotou. A gente avisou e botou. A gente nem sabia que tinha link e esgotou. Exatamente. Se 100 migas pegam a senha pra fazer o seu Mitiguit, não fica muito feliz. E o que a gente aprende? Tem. Chegou a hora do Mitiguit. Quando a gente quer markings e fica com a senha de Farsi, Tem. 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 Não tem. 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 Eu queria agradecer ao trabalho das figas, eu acho que é sempre importante a gente estar num momento legal pras mulheres, né, de diversifices e abordagens muito importantes, e é muito bom ter a opinião das meninas falando, é, acho que eu queria ser talvite da Barbie que me tomou profundamente, super beijo, continue muito, 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 muito sucesso, valeu! Eu vou falando, amiga! Muitas emoções, minha maquiagem, ó! Beijo! Chega das Gigas! Chega das Gigas! Chega das Gigas! É Teno! Eu tô na minha música favorita, não sei lá É um trabalho maravilhoso, principalmente para o médico, para o centro de treinamento. Continua e continua assim, porque vocês têm muito, muito, um beijo para todos vocês. Beijo! Acabou! Todas as minhas que vieram, pegaram uma foto e tem que estar. Eu gosto de tudo. Foi tudo mais um ano, foi tudo. Hidrato, eu gosto muito. Hidrato. Hidrato eram meus meninos. Acabou. O segundo dia, eu nem sei mais que dia que é. É segundo? É segunda? Eu vou, a favor. A gente está aqui desde as seis. Seis de ônibus. Seis de ônibus. Seis de ônibus. Se amanhã tem final do proibir. E a gente chega cedão. Porque a gente tem muito. Beijo. 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 Eu queria saber quem foi que disse que CCXP é glamour. CCXP, meus amores, é perrengue. Eu tive ensaio hoje, às seis e meia da manhã. Eu voltei para casa rapidinho. Comi um pão. Voltei para cá. O meet and greet do Entre Amigas, lá no Creators. A minha voz, potencialmente, tomou um baque. E aí eu falei, vou lá dar uma descansada no meu carro. E cá estou, esperando dar 11 horas da noite, para fazer mais um teste no Poco Thunder. Sim, tem um elevador para chegar no camarim, você saber disso. A gente vai mostrar aqui o... Não, não pode mostrar muito gostoso, né? Mas o que eu puder, estou fazendo. Para onde que a gente está, hein? A gente está em Maimel de Pride, neste exato momento, no Poco Thunder, que a gente vai apresentar. Estamos aqui ansiosos e animados. Nossa, eu estou muito ansiosa. Vamos pegar o primeiro avião, com destino à felicidade. A felicidade, pra mim é você. E o quê? Eu vou colocar o meu pai na frente. O que é isso? Ela estava pronta para isso. Foi de propósito. 1. 1. 2. 4. 4. E o fundo, a vez, o cara, o que você fez aqui, né? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Deu certo, a parte mais importante, deu certo, vocês estão chorando aqui. A gente tem uma explosão aqui, mas vocês estão falando muito bem esse gosto. Eu estou muito emocionante aqui no Brasil, e é muito emocionante estar em São Paulo. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Você é uma menina de muita luz, aí eu falei, são seus alunos, foi maravilhoso. Não tem alguém aqui, ansioso, para a quarta temporada de Leopold. E aí Tá bom. Tá bom. Eita! Deu? Deu, pô, deu demais. Deu, pô, deu demais. Deu, pô, deu demais. Deu, pô, deu demais. Foi, 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 foi. Entregue. Entregue. Fala aí Furiosa. Fala Furiosa. Fala Furiosa. Tá, o dia foi intenso. Nossas tarefas do dia foram cumpridas. Tá tudo bem, a gente vai bifar aqui em Paraíba. Corta, 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 corta. Pausa, porque a gente teve que passar aqui, né, bifar nosso diferencial. Mas a gente tá indo pra casa. Porque o dia foi intenso hoje. As nossas tarefas do dia foram cumpridas. Estamos felizes que a gente cumpriu nossa missão. Sim. E a gente se deu o direito de ir embora um pouquinho mais cedo. Exatamente. Porque amanhã estamos aqui que tem painel com a Natália Friti. Uhuuu. Tem o Fabio fazendo batalha de artistas no Instagram da Panini. Uhuuu. E é o último dia. E tem painel da Lili também. Tem? Sim. Tem. Tem. Último dia do CCXP. Chegando agora pra ir ali na Panini. Vou apresentar uma batalha de artistas. Vai ser bem diferente, vai ser bem legal. Já tá começando a rolar o dia aqui. E eu vou lá fazer uma zoeira. Não posso. Brincadeiras. Não posso comer da minha cabeça também, porque não. Vai ser meio maluco. Mas vai ser bem legal. Vamos lá. Fale o lugar. Nova York. Gente, vocês que assistem a live sabem que tem um Fabio Gomes que tá comentando toda hora que não é o meu irmão. Esse é o meu irmão reverso. Oi. É o Fabio Gomes. Sou eu. É o cocô. É o gocô. Eu acho que eu sei. É o gocô. É o gocô. É o gocô. É o gocô. masters da facelona. Nossa apresentadora, acabamos de sair no farol da planinha aí, tô zoada, mas foi ótima, pra ver o brinde, de cima e brindes, foi a primeira pessoa que levantar, eu mostrei, eu só vi uma delas, porque é difícil ver, mas eu comprei com a coisa, mas foi tudo, tava baixo assim, falou dos olhos do lançamento, ela tava muito brilhosa, a Nathalia tá aparecendo a sininho, pra onde passa, deixa, gente, você chega perto de mim, eu sempre, e fica brilho, eu abraço a pessoa, ela fica brilhosa, é isso, ela distribui luz, distribui luz, brilho, sou uma pessoa generosa, exato, e agora a gente tá aqui, pra entrar no Tandar, pra gente ir para o painel de Wonder Play, e logo em seguida, ver a Liliana Wonder, então bora. Finalmente vai começar, Duna, e gente, tá muito concorrido, Duna, então, cada amiga tá no canto, vocês vão ver, tipo, as meninas tão, tipo, lá atrás, Giovana tá lá na frente, então cada amiga tá num canto, mas o que todas nós recebemos, vou mostrar, essa camiseta, feita por Tobia Saneluz, tô muito orgulhosa, tá maravilhosa, aprovada, a camiseta foi aprovada por Denis Villeneuve, Zendaya e Timoti, então, tem o selo miga de aprovação, porque eles vão ser migas ainda, um dia, eles vão sempre, eles tavam se guardando, a gente vem, isso aqui, esperando o que? O painel da Wonder com a Aline de Nils lá, brilhando, eu tô, quero ver a Aline, você? Também quero ver a Aline? A minha amiga é a famosa, é, exato. E, enquanto isso, vou mostrar, sabe o Gomes está fazendo, enquanto a gente espera? Cara, teve um 4x3 da Inglaterra, foi Liverpool e Fula, o Alexander Arnold fez um golaço de falta, e eu me vi na obrigação de assistir, porque... Na obrigação, é isso, Boleiros Unidos. Enquanto a gente tá esperando o painel, o melhor do que é ver o melhor do momento. De novo, eu sou a Aline de Nils, 8 amigas, e vocês, estão prontos para a Aline de Nils de agora, que vai ser verdadeiramente épico. E a Aline de Nils, 8 amigas, e vocês estão prontos para ir em casa. Boleiros Unidos, Boleiros Unidos, Boleiros Unidos... A menina, I lost the word, foi uma enorme 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 enorme, enorme enorme enorme. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por ter tido aqui. Obrigado por ter tido. Obrigado. 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 Acabou o painel de duradores. Osula Vestas Home. O novo império. Isso foi a parte mais legal. A gente viu 10 minutos do começo do filme. A gente viu o Timotei andando no barco de areia. Muito foda. Muito boa. A cena pegou o sofá. Gostei. Acho que a fotografia é muito bonita. Vai continuar bonita. E claro. Eles aqui né. E a Aline junto com eles. Com um negócio que assim. Não me lembro se teve igual. A gente sabe que a gente tá né. O negócio tremeu. E a Aline puxando o grito de duro. Essa mulher. É. Eles estão prontos no grande final. Sim! 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 A soldado, CCXP! Sim! Atenção! 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 Vale para o final. O que é que estava ali? A Joana ali ó, ali ó, na frente! Esse é o fim do nosso jogo! Tchau gente! Acabou o painel de Aquaman, todo mundo ganha o ingresso, todo mundo ganha o tridente. Cadê o tridente? Todo mundo ganha o poste! Todo mundo ganha, todo mundo ganha! Acabou o seu exercício e a gente tá como? Os milenios são como? Agora, a gente vai tentar encontrar a gente, entendeu? Não sei se vocês vão conseguir alinem depois do canal, mas pra gente encerrar esse vlog! Um certo de hoje! Bora! Acabou! Eu e o Ryan ficamos aqui, meio de meio, a gente viu tudo! E agora? Eu preciso botar a minha filha para ficar no seu coração! Achamos a Beatriz! Aqui! Agora a Beatriz mostra as suas terceiras amizades! Especial pra amigas! Entre meninas! Entre penhas! Costas! Aqui ó! Churracando! Agora essa aqui é a melhor! O AQ A F G F Eu falei, o que é isso? O autor que é filha austral! Meu Deus! Então, chegou o último momento da CSP! A Aline tá lá na correria, acho que não vai conseguir fazer o fechamento! Mentira! Gente, não encosta muito, porque cai brilho! A cadeira! A cadeira ficou toda brilhosa! Olha a tarta da Natália! Tá todo mundo brilhosa, tá tudo bem! Essa é a brilha aqui! Essa é a brilha! Gente, esse foi o vlog da CSP 2023! Um milhão de coisas! Bastidores! Que vocês só veem aqui! O rolê se só veem aqui! Depois a gente faz um vídeo só de fofocas! De fofocas! Igual vocês não passaram! Eu retiro já! De ba-ba-ba! Você tem vários... Não, não vou falar aqui! Você vai ter que assistir vídeo! Nossa! Começou a língua arudar! Segura! Segura! Beijos, migas! Amamos vocês! Beijo! Vai tudo! Até o que vem! Miga, 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 miga! Tchau, migas! Até CSP 2024! Encontro vocês, hein? Fiquem aí! Até a próxima! Entre migas, forever! Adeus! Entre migas, forever! Adeus! Adeus!